O continente de Aher, uma das coisas que o pessoal mais me pergunta em live, né? É se vale a pena fazer o continente de Aher hoje em dia. Olha, vale a pena? Vale sim. A questão é que hoje ele não é tão meta, né? Como ele era antes. Por conta que hoje as cartas que caem aqui já não são a do meta, né? Elas não são as mais fortes que a gente tem atualmente. Hoje as cartas mais fortes são do continente de outro mundo, né? Tempo do Tempo e Grande Explosão de Kauná. A carta de dano crítico aqui mais forte é a do Gaiana, né? Que a gente pega no Tempo do Tempo. A carta de ataque especial hoje é da Decane. E a do Renak também já não é a mais forte, né? Tem aí a carta do Guardião, a carta da Calha, a carta aqui do Passe, né? E a carta aqui do Asterote, que é a mais forte hoje. Só que no caso, né? Essas cartas anteriores, igual a do Renak, a do Cromo, né? Elas ainda servem, né? Por conta de... São as cartas que você pode estar utilizando o seu principal até pegar as cartas do meta. Já que pra pegar essas cartas, ao meu ver, é mais tranquilo do que as cartas do meta, né? Aqui no continente de Arra, pra você pegar essas cartas do continente de Arra, é mais tranquilo do que você pegar as cartas do meta. E outra coisa que você pode estar utilizando nessas cartas, né? Caso você já tenha as cartas meta no seu personagem principal, você pode utilizar nos personagens secundários. Outra coisa que o pessoal gosta de farmar aqui também no continente de Arra é os títulos, né? O título aqui do Renak, né? O pessoal mesmo farma muito. Hoje o título do Renak, ele é mais um título, mais pra jogar em grupo. E dependendo de como é que esteja o grupo, né? Você vai precisar usar o título, né? Ou não. Porque, por exemplo, se alguém do time já tiver um título do Renak, né? Equipado, os títulos do Renak, eles não se acumulam, né? No caso, só dá o efeito somente de um. Então, no caso, se já tiver um cara com o título do Renak, né? Se você utilizar o título do Renak, não vai mudar nada, tá? Então, no caso, aí, a partir do momento que já tem uma pessoa com o título do Renak na sala, o título do Renak já não serve. Aí, já no caso, você teria, por exemplo, que pegar o título da incubadora, que no caso é o da segunda fase aqui. Aí, se no caso, já tivesse uma outra pessoa com o título da incubadora na sala, né? Em grupo, aí no caso também não serviria nem o título do Renak, nem o título da incubadora. Aí, no caso, teria que pegar um outro título pra estar utilizando. Então, o título de Z aqui é do meta, né? Mas depende muito de como é que vai estar o time, né? Aí, caso você não vá em time, né? Vá solo, alguma coisa assim, né? Aí, já no caso, é mais interessante que também é o título que tá no meta, né? É o título aqui do Void, né? O Void aqui da parte 1, né? Tanto que hoje, se dizer, é o melhor título pra você estar utilizando lá no Cláus do Infinito, que é a fase, se dizer, mais forte do jogo atualmente, né? Já que ele aumenta em 16% o dano nas costas, né? O do Renak é somente 10, né? Se você pega ele aqui, evoluído, é mais 16%, né? 6% a mais de dano, né? Além dele dar também mais ataque total do que o do Renak, né? Já que o Renak, se dizer, é só ali o efeito que aplica somente na missão, né? Se dizer, o efeito padrão dele, né? Só dá ali 1,2% de acerto crítico, né? Agora, já o do Void aqui, né? Ele dá o acerto crítico ali, mais 10% de dano e 5% de resistência de contaminação. O do Renak é só 3, tá? Então, no caso, se dizer, jogar solo, né? Esse título aqui já é mais interessante. A não ser, né? Que seja na raid parte 2. Já que na parte 2 da raid do Void, né? O boss não tem costas. Então, esse título aqui, ele não serve, né? Na raid do Void, né? Da parte 2. Aí, no caso, se já tiver uma pessoa com o título do Renak e o título da incubadora na sala, o melhor título pra você estar utilizando nessa fase é esse título aqui da Decane, né? Que, no caso, é o título que dá mais ataque total atualmente no jogo, tá? Então, no caso, já tem uma pessoa que tem o do Renak e já tem uma que tem o da incubadora. No caso, se eu utilizo esse título aqui, se dizer, é o mais interessante. Agora, pra farmar runas, né? O melhor local, ao meu ver, ainda é aqui no continente de ar, tá? Porque aqui no continente de ar você vai farmar tanto runas passando as fases, né? Você vai dropando ela normalmente. E você também farma runas, né? Através do baú do invasor, tá? Através do baú do invasor você consegue pegar runas também. Então, você vai farmar duas vezes runas ao mesmo tempo, né? Tanto no drop normal quanto no baú do invasor, né? No Void você consegue pegar runas também, né? Só que, no caso, no Void é semanal, né? Não é tão à vontade, né? Como é aqui no continente de ar. Aqui no continente de ar você pode fazer quantas vezes quiser, né? E você vai farmando bem mais baú, né? Aqui no continente de ar você dropa tanto a runa no normal quanto no baú do invasor. Então, tipo, ah, dropou uma runa na sala, pegou mais três baú pra dar a chance de ter pegado quatro runas, né? E assim vai direto e aqui é mais rápido, né? Você faz a fase aqui bem mais rápido do que fazendo a fase do Void, né? Então, no caso, pra farmar runas, né? Tanto também pra pegar as pedras, pra fortificar as runas, né? Aqui no continente de ar, ao meu ver, é mais interessante, tá? Essas pedras aqui. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E se curtiu o conteúdo, não deixe de deixar aquele like pra você estar ajudando o canal. Caso queira receber mais conteúdo do começo, basta se inscrever e se notificar. É só você logo lá. Até isso aí. Até a próxima aí. Vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri